Ah gente, vim almoçar sozinho, porque mamãe pegou, saiu com a cícera, não sei pra onde Tamara se picou pra casa de uma amiga nova que veio lá na vila Eu fiquei sem alimentação Madalena, não gosto, não confio, acho que ela cospe toda vez que ela me dá café Então eu não quis comer a carne dela, que inclusive é meio mole E ela não sabe cozinhar direito Não tem sal, porque ela disse que tem pressão alta Falar nisso, o vídeo que eu vou soltar pra vocês, segunda-feira Pode se preparar aqui, vai ser muito bom Tá meio sem voz também Já percebeu que eu meto vários assuntos em um story só Fica difícil de acompanhar Se não bastasse, começou a chover E eu tô aqui embaixo de uma garagem esperando passar Toma ali duas horas e meia pra essa chuva parar de passar Então já sabem porque tá sem história Mas não vamos esquecer o fato de que essa luz tá me favorecendo bastante Tentando entender o colega, tudo bom? Discrete seu guarda-chuva, viu? É, maravilhoso Isso é um gnomo, gente É um gnomo rosa Vim aqui, gente Na casa da minha amiga Conhecida como pai do mato Tão nova, meu Deus Já se entregando, né? Você sabe que agora você não casa mesmo, né, colega? Meu Deus Olha isso, gente É uma coisa que eu jamais casaria Se a mulher tivesse pé Se a mulher tivesse pé Pézão, sabe? Eita negócio E o pé dela é todo cheio de coisa Olha Eita que pé engiado Vamos dar uma olhada no guarda-roupa da colega, né, gente? Meu vaqueiro Meu peão Meu peão Brega é ela Oh, meu Deus Olha Meu interior topado, né, amiga? Não nega a raiz Quem é que guarda mais zena dentro do guarda-roupa? Passa pó na cara, é? Aqui é assim, gente Olha Quando não tem pó, né? O pó da Mac Ela passa mais zena na cara Eita, menina Ela é a rainha das fiveras, olha Tem mais aqui, olha Eita Pauliana Você nem estrutura tem pra usar um cinto desse Pauliana Se orienta E aqui é aquela roupa que a gente vê Que é a cara da feira Né? É a cara da feira É idiota Eu não tô vendo isso, não Eu não tô vendo Meu Deus do céu Imagina um look desse, colega Com um cinto desse E cadê aí? Uma blusinha dessa, pronto É o quê, menina? Vem cá Ei, volte Vem me dizer o que foi Diga Diga que o Brasil quer ouvir o que você tem a dizer Não, diga Tem gente que é abestalhada, né? Tem gente que é Eu não gosto de tímida Que a gente não tá dando a cara Vem, menina Olha o que você tem a dizer É É Você fala que ela percebe Vai, mulher Desembucha O assunto Ela fica tensa Não consegue olhar, não Meu Deus do céu Que situação Vamos acordar, Creuze Passa aqui, vai Passa com gosto, mulher Tá com nojo, é? Vai, mulher Bota a mão e coisa aqui Vai, minha perna tá cinzenta Vai, isso Ah, bicho Com um pé feio desse Com nojo Pegando minhas coisas Falta, inclusive, pinta e direito Isso, aqui na batata da perna Pronto Passa na outra Todo mundo tem Todo mundo tem uma função na terra Ô, colega A sua é essa Passa preparando Vai trabalhar com isso no futuro, viu? Não precisa nem estudar mais Meninas, tá chegando o São João Tá É linda, maravilhoso Mas olha Cuidado com as botas Que vocês vão usar por aí Cuidado com as calças apertadas, viu? E as camisas xadrez Porque tem gente que parece uma pomonha Vestida para a nossa quadrilha E não precisa botar aquele chapéuzão de vaqueiro Que a gente sabe que vocês nunca montaram num cavalo Então não é uma festa fantasia, viu, minha colega? É uma indireta É uma indireta E há quem faça isso Tchau, Macril Meu Deus, acho que só vou morrer, ouviu? Tó panela ali, balança As bandeiras da minha rua é muito mais bonita, olha Tá vendo? Meu Deus Olha que bandeira mais feia do cão Homem, pega uma faca para rasgar isso, vai Já vi o povo economizar em tudo Mas bandeira a primeira vez, olha Botaram só na porta aqui E deixaram o resto da rua sem bandeira Você vai ser hipnotizada Pague de chupar Preste atenção aqui, olha Olhe pra bimba Olha pra bimba Não Mulher, os seus olhos tem que acompanhar a bimba Não, mulher Mas só tem uma expressão, ué Vamos lá Bota o olho aqui nela Acompanhe ela Eita Não, peraí, não é possível Você é ser humano com todo mundo, acompanhe Não, branca, não é a cabeça, não Mulher, você não tá conseguindo Você tá vendo isso aqui, não, é, branca? Para de chupar Vamos lá, a gente vai conseguir, em nome de Deus Pega aí Vamos lá Acompanhe a bimba Eita Não Mulher, os olhos, os olhos na bimba Você não vai ser hipnotizada, não Paulo, vem cá me ajudar Tô conseguindo não hipnotizar a branca, não Vem a cara de... não sei Ela só tem uma expressão na cara Não, Paulo Perceição Ah, não, preciso de concentração Olha, vou dar uma bimbada, viu Menina Acompanhe com os olhos Olha, só tem uma expressão, Paulo Ela não olha pra bimba Menina A última vez Você tem que olhar Pra bimba Pega aí Acompanhe a bimba Fecha os dentes Fecha os dentes Paulo, olha Ela não olha pra bimba Paulo Os olhos da bimba Oi, não mexe Desisto Ei, já faz um tempo que você anda circulando por aqui Ninguém entende quem é você O que você tá fazendo aqui Tá parecendo uma lagarta de fogo na planta, você Não tem contexto, você na minha rua Saia Pronto, Paulo, sua vez Ele ser hipnotizado Vem a cara Na lama Pega aí, é o seu lugar Cala a boca Olha pra bimba Olha pra bimba Olha pra bimba Fica-se na bimba Isso Quando eu estalar os dedos Cuidado com a bimba Cuidado com a bimba Pega aí Ei, ei Ei Quando eu estalar os dedos Olha a bimba mais forte Não é pra morder a bimba Você vai virar uma cabra, tá? Fecha os olhos É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é?